É isso aí galera, mais um pequeno vídeo aí pro canal Léo da Pan, se inscreva aí, se inscreva, curta e compartilha, deixa o joinha, hoje dia 2 de setembro de 2023, olha como tá com um, estamos aí da loja, ó, lagos, chuva não, sabe, a água está estourando aqui, olha como tá o mundo, eu tô por trás, esperando aqui danciadinho pra eu fazer minhas entregas, beleza, pequeno vídeo aí pra vocês, olha como tá o dia hoje, ó, chuva não, sabe até umas horas, a minha titãzinha parada, carregada, eu tô aqui esperando a chuva passar um pouquinho pra eu, arrochar nas entregas, Cidade de São José da Laje, Chalagoas, qualquer seca, viu, a barca que é fácil, a vida de entregador de quadro, vamos lá, levantar o mundo, ó, chuva até umas horas, levantar um só de rachar aqui, se não acredita, hoje o dia mais, se eu assim, hoje é dia de feira, é só que eu achei fogazinho aqui pra mim amparar, chuva não assim, não tem como entregar quadro, não, isso aí, canal Léo da Pan, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixa o joinha, a moto foi carregada ali, ó, tem que ir tomar água, até umas horas, oi, essa época do ano ainda chovendo, né, olha que matava, tá vendo, tá pequenininho, mas agora a água engrossou mesmo, tá aí, 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 Obrigado.